Então, o Mirage Circus hoje atualmente é a maior instituição de ciência do país, no qual a gente percorre todo o país com uma grande equipe, em média 160 pessoas, entre artistas, técnicos e administradores, um espetáculo completo com mais de 22 atrações, incluindo o Globo da Morte com 6 motos. Então, a gente teve aquele cuidado especial em preparar um espetáculo sadio, lúdico, educativo, interativo, que possa estar com aquela interação total entre o público e o nosso espetáculo. Quem quiser assistir ao circo tem que se dirigir diretamente aqui ou a vendas pela internet, de ingressos? Como que funciona? Então, hoje nós só temos duas formas para você obter seu ingresso. Primeiramente, é a nossa bilheteria, no qual abrimos de terça a domingo, a partir das 10 horas de amanhã, e também, através do quilômetro de vantagem, pela Rede Piranga, que é no posto Liberdade de Locatelli, aqui na cidade. Antes de estar em nossa capital, o circo Mirage, teve três lagoas, isso? Sim, tivemos uma curta passagem, na verdade, em questão de preparo, para a gente poder entrar aqui na cidade, preparando algumas novidades, algumas exclusividades, para poder estar chegando em Campo Grande, com uma super estrutura digna de receber vocês. E o circo permanecerá aqui em Campo Grande durante quanto tempo? Nossa previsão aqui é em média de 60 dias. Então, assim, você tem 60 dias aí para vir nos fastigiar, para fastigiar o maior circo da América Latina, o Mirage Circo, sempre com grandes e as maiores atrações do mundo sicense. Hoje, a atração que você pode destacar, qual seria? Só até se espere de falar, né? O palhaço, com certeza, não tem explicação. Chubisco, por onde passa, move muitas risadas, né? E, com certeza, o Globo da Morte. O Globo da Morte é aquela atração, realmente, de tirar o fôlego, que deixa todo mundo vidrado e, com aquela emoção, a mil. Tchau, tchau, tchau.